Bom, por volta de 9h34, 9h30, a gente se prepara para sair aqui do iate, nessa equipe aqui. Meu irmão, um abraço, cachorro, nosso mecânico mais expressivo aqui dessa área de náutica aqui de Santarém. E aqui com a gente, comandante Carlão, que você já conhece de outros carnavais aqui do canal, aqui atrás o Cacau, Carrinhos, beleza? A gente tem aí, qual a previsão, Carlão, de a gente chegar lá na Itapera? Seria de 45 minutos a uma hora. Depois de deixar o porto do iate-clube de Santarém, passamos pela Companhia Docas do Pará, até chegarmos à nossa primeira parada. Hoje a gente vai parar aqui, nesse posto flutuante, posto marítimo, que na verdade, é para a gente fazer o abastecimento. É uma viagem, um posto pequeno, né, Carlão? Perto daqui, né, então... Vai pelo menos colocar um tanque, não? Vou encher o tanque. Encher o tanque. E aqui o movimento aqui não para, né? Essas embarcações aqui, que saem, elas vão para comunidades próximas aqui, que tem linha regular. E esse posto fica aqui de frente para a cidade, né, muito próximo das embarcações que saem e que chegam a toda hora aqui de Santarém. Só para vocês terem um pouco de contato com essa realidade aqui, de beira de rio aqui de Santarém do Pará. Vou mostrar essa curiosidade aqui, que é o seguinte, a gasolina aqui hoje está R$ 5,77. O pessoal fala que aqui na cidade, aqui é mais barato do que na cidade, né? É, porque lá na terra. Aqui é na terra, em terra, né? Lá está o quê? R$ 5,90 mais ou menos? R$ 5,93. R$ 5,93, só para que vocês possam ter uma medida aí desse mês de março de 2021. com o preço que nós chegamos com a gasolina. Um negócio assim absurdo, absurdo. 10 horas, né? 10h05 a gente sai aqui da... do posto... do posto fluvial, aí está marítimo, mas é fluvial, pô. É, a gente nesse dia, nessa manhã, espetacular, olha só como está. Embora nós estejamos no inverno, no período das chuvas aqui na Amazônia, mas o dia está desse jeito aqui, o que nos incentivou até a sair, nessa manhã, nesse passeio, para conhecer e mostrar para vocês a comunidade do Alitapela, que fica no Amazonas, né? Alitapela fica no Amazonas. Vocês são de lá, o fervor, né? De lá. Legal. Vamos embora, vamos embora. O primeiro desafio foi sair do rio Tapajós, que, como um rio mais velho, não tem tanta correnteza. Diferentemente do rio Amazonas, que, sendo um rio mais jovem, tem uma força muito grande e faz com que a navegação seja cercada de cuidados, já que é comum troncos e restos de paus boiando no meio do rio. De antemão, sabemos que a travessia deve durar, até o outro lado do rio, cerca de 40 minutos. Depois da travessia, como vocês podem ver, a vegetação está à nossa direita, o que muda a perspectiva da nossa viagem. Por aqui, algumas pequenas comunidades podem ser avistadas. Temos mais alguns minutos de navegação, mas com o tempo suficiente para apreciarmos a rotina de beira de rio, tão característica por essas bandas. Esse é um retrato do Brasil, de um Brasil, aliás, que, muitas vezes, é pouco mostrado pela grande mídia. Bom, para a gente entrar para a comunidade, a gente precisa passar por um canal aqui. E o Carlão está me falando aqui que a orientação de todos é que, como o rio está cheio, a entrada tem que ser numa velocidade bem pequena, porque senão as ondas das embarcações acabam, assim, incomodando as casas, né? Então, a gente sabe que aqui a gente vai ter que um pouco mais lento aqui para não incomodar a comunidade. E a gente já entra no canal que dá acesso à comunidade do Aritapera. É uma das comunidades tradicionais aqui do município de Santarém. E isso aqui, tudo localizado nas margens do rio Amazonas. Aqui a gente está entrando numa outra... É tipo um labirinto aqui. Isso aqui é para quem conhece mesmo, porque aqui tem... Como o pessoal falou, aqui tem a enseada do Aritapera, que é a água da entrada. Depois tem a boca do Aritapera. Tem a vila do Aritapera. E tem a costa do Aritapera. São três, são quatro comunidades que compõem esse complexo aqui do Aritapera. Uma comunidade bem tradicional. Essa chegada é uma boa maneira de fazermos o reconhecimento do terreno. Do terreno não, do cenário, já que a água tomou conta de tudo. Essa é a realidade do período das chuvas, que faz elevar o nível dos rios, apresentando uma realidade bem curiosa, especialmente para quem não está acostumado com a realidade da Amazônia, aqui na região oeste do Pará. É que a gente vai deixar o peixe aqui, é? É. Porque é o seguinte, essa época aqui, pessoal, olha só. Nós estamos aqui, nós estamos chegando agora aqui na comunidade. E nós fizemos contato com o pescador, só que como agora estamos na época do inverno, né? O rio está cheio, não é bom de peixe. E aí nós tivemos que comprar o peixe na cidade. E a gente vai deixar aqui, na casa do amigo do Carlinho e do Cacau, o Sócrates, né? Que é um pescador tradicional aqui da vila do Alitapera. E a gente vai deixar o peixe para ele fazer o almoço. A gente vai acompanhar tudo isso direitinho. É isso mesmo? Isso. Tá vendo o padrão? Beleza. Dá certo. Pronto. Deixa eu ver se tem uma varação por aí. Só vou ver se tem uma varação. A gente já chegou aqui no local onde a gente vai... A nossa base, né? A gente vai dar uma volta pela comunidade. Porque isso aqui é muito grande, né? Isso aqui é uma realidade. Um inverno e uma outra realidade no verão. E a gente vai procurar um caminho para entrar na casa do Sócrates, né? Que é o nosso contato aqui na vila do Alitapera. E a gente faz esse... Procurando, caçando um caminho. Eu acho que é aqui, Carlão. Aqui na frente, olha. Eu acho que é por ali. Tem ponte de madeira, né? Tudo tem ponte de madeira. Tem ponte de madeira, né? Ponte de madeira, né? É. Olha como isso aqui é. Bom, nós estamos procurando. A gente vai encontrar uma maneira de chegar até a casa do Sócrates. A aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas está ali, Carlão? Tem que matar aqui, ó. Aqui? É, mete força aí, aquela mala aí. Mete uma força aí, Carlão. Mete uma força aí, que... Esses são aqui os caminhos Que a gente vai ter que descobrir Mas o parceiro ali falou que Dá um pouco de embalagem aqui Desliga o motor e entra Para O que vamos fazer agora Quem puder baixa a cabeça aí Que nós estamos chegando Olha só pessoal, as casas aqui E aí meu amigo, beleza? Beleza Estamos em casa? Estamos em casa Pode chegar Pode chegar Era para me ter medido mais força Aí é uma varal Olha só Como é que é o inverno aqui nessa região Vai, vai Tu acha que vai subir ainda essa água? Vai sim Até que mês? Ela sobe até maio Até maio, né? É Paraíba Um parabéns Deixa eu entrar aqui devagarzinho Conta mais lá Olha a fonte de final Olha Legal Apareceu nem uma tartaruga Tá forte aí, nega Tartaruga? O pescador aqui não está pegando o peixe desquieto Pega, não vai pega Mas Estou tendo tempo de pescar Vou pegar o amor Enfim O peixe está fazendo Sai aqui Sai por trás Mas é, morre lá que ele sai por trás Sai por trás Sobe mais um pouco Bom, nós estamos aqui atracando, né? É bom aí Para Para a gente dar uma paradinha Um pouco Olha só aqui Como é que é A logística aqui Canoa Rabeta lá atrás É aqui que mora o Socrates, é? Socrates Cadê ele? Olha aí Olha esse que é o Socrates Pô, pensei que fosse um cara velho Eu sei que fosse um cara velho Pegando, isso é gente boa Que tu nem imagina Velho é o mundo Estão tendo 40 anos ainda Pois é, pô Já dá para fazer ainda Uma graça E aí já tem uma história Que já tem 70 e pouco Arrumar uma coisa Bom, isso aqui A gente fez o contato aqui Esse aqui é o Socrates Mostra o contato aqui Eu vou entrar aqui na Na cozinha da casa dele Olha só Enquanto você vê As águas aqui Que tomam conta de tudo Nesse período De inverno Isso aqui é a cozinha da casa, né? Né, Carinho? É Cozinha da casa E aqui E esse milho aqui Para que que é? Olha só o milho aqui E aqui é essa aqui Olha só Aqui uma outra casa do lado Mais para frente Tem outra casa E aqui todo mundo Praticamente vive da pesca, né? Olha só Casal ali tomando banho Esse é o tradicional banho de pulha E é isso aí Bom, esse aqui eu não vou entrar mais aqui Só mostrando aqui Para vocês A cozinha da casa Dos socos E aqui o carlinhos e o cacau Cacau O que é que nós compramos lá? Um tambaqui É Uma parada Uma feira, né? É verdade Compramos aqui para a gente fazer um almoço Do jeito que a gente gosta aqui na nossa região A moda do interior A moda do interior mesmo O peixe assado na brasa A gente pode ver se está cozido ou assado É As pessoas que sabem Eu acho que é pouco Bom, essa aqui é uma panorâmica aqui da cozinha Cozinha interiorana Olha só O que é que tem aí? Uma parada Uma parada Hum, isso aí Uma parada Isso é para quem sabe, viu? Tem certas ocasiões Que é bom mesmo Ele é só na farinha e na pimenta Para quem pode, né? Não é isso? Às vezes sem arroz Tem arroz Bom Nós estamos Já garantimos o nosso almoço Seu resto aqui é Complemento Farinha Cheiro verde Cheiro verde O que mais tem aí, Tato? Cebola Bom, já trouxemos os provimentos Beleza Maravilha Bom, deixa eu ver Olha só Eles já estavam Quando a gente chegou aqui Eles já estavam fazendo aqui Eu vou chegar perto aqui Opa, bom dia Bom dia Isso aqui é merenda ou é almoço? É almoço Almoço, é? É O que é que está Fritando aí? Hã? Bocó Bocó? Uma farinha de roxa, né? Sim Olha só Que maravilha Beleza Vamos para cá Tá Obrigado Olha, aqui no interior Uma das coisas que Que é muito bom É isso aqui Que a gente está fazendo Atar uma rede Ficar aqui Deitado Curtindo a natureza Já me disseram Que essa aqui Também é à disposição Daqui a pouco Essa aqui é a veruga interior Sem pressa Isso aqui está para comer bem quente Tirando de fogo Bom, aqui na casa do Sócrates Vamos aqui na casa do vizinho Como é o nome do vizinho aqui? João Pepeu João Pepeu João Pepeu Vamos lá Vamos aqui na casa do João Pepeu Aqui, olha só Olha aqui Não anda Bom dia Bom dia Como é que vai a senhora? Tudo bem O senhor A senhora é a escura do João Pepeu Sou Que maravilha Moradora, criada Nascida e criada Nascida e criada Aqui no Arita Pera Como é que é a vida Nessa época de inverno? Nesse perigo agora De enchente Sim É só a gente está olhando Aqui para a água Porque a gente não pode Fazer outra coisa Não tem para onde sair Não tem para onde sair Não, é só aqui mesmo Ainda agora está vendo a senhora tomando banho de cuia ali Pois é, tomando banho ali Não está só na água De arraia para errar Ah, tem muita arraia aqui É difícil Para quem pesca também, né? Para pescar A senhora pesca? A gente ainda pesca mesmo com ele É, né? É, agora está indo com o filho ali Ah, tá Tem outro filho ali E ele aqui é o seu João João Papel Bom dia, seu João Bom dia O que é o senhor? Tudo bem e você? Estou bem, graças a Deus Eu ando bem Porque a gente não pode dizer que ele está doente Mas a gente já na uma idade dessa Tudo o problema aparece É, né? Tudo o problema aparece Qual a idade? Olha, é... É... Doa pelas pernas É doa pelas cadeiras Tudo a porra aparece na gente Saber que a gente é idoso Como é? Já está na uma idade dessa Verdade Eu estou com 77 anos Fazer agora em junho 77 77 Olha aqui a casa do seu João Eu peguei uma vacina lá O friso dele, irmão Cadê o que? Pote Olha aqui Pote aqui Água para tomar Olha só É semelhante a casa do Aqui do Sócrates Fica aqui ao lado E... Deixa eu dar uma só observada aqui É um ritmo bem... Diferente daquele que a gente vê na cidade, né? Mas muito curioso Muito peculiar E o papo aqui quando chega no interior A resenha é garantida O pessoal sempre muito receptivo Muito hospitaleiro E a gente fica realmente em casa Tem aquele cafezinho O pintão Esse bate-papo Tão natural É isso aí Após... Enquanto isso O Sócrates está dando O trato dele aqui nesse Tambaqui Vai ser cozidão, né? Vai ser uma caldeirada de tambaqui Uma caldeirada de tambaqui Olha só Olha uma paraçada Uma paraçada e tal Beleza Fica bacana Já tem um tambaqui Já tem um tambaqui Frito ali Pois é, pô Pega só o original O tambaqui Olha aí Como está aí, mano Tudo ok aí Para nós comer? No jeito Então beleza Olha só o maparazão aí Olha só Vamos já Dar um trato nele Rapaz, a gente resolveu Fazer aqui uma resenha Aqui para contando História do interior Do ouro Que era para ser desenterrado Que são histórias Aqui dessa região Do tempo da cabanagem Que chegaram aqui Os cabanas Tem muita história Aqui dessa época Que essa região aqui Sofreu essa influência Para cá Então São muitas as histórias História de ouro E o pessoal Contando aqui Essas histórias aqui Porque a gente É, relembrando Isso aqui do interior Se falava muito Era só Só para ilustrar Claro que eu aceitei O convite aqui Do dono da casa E estou na rede dele Praticamente Bom, mas é o seguinte Que a gente ia chegar aqui A gente ia gravar agora Essa região da Itapera Foi habitada Pelos portugueses Eles moravam muito Aqui Uma família de portugueses Os avôs do meu sogro Do Raul Ressa A família Ressa E aí ele tem Muita história Para contar E aqui Quando ele tinha A casa dele aqui A gente vinha muito Para cá Depois foi Se aquietando Se aquietando Na cidade E aí parou De vir aqui Nas terras Onde morou Os avós dele Os avós Da família Ressa Em relação A gente ia Dar uma volta E tal Começou a chover O Sócrates Resolveu Já adiantar o almoço A gente vai Claro Almoçar Vai bater um papo aqui E depois a gente vai Vai gravar Se o tempo permitir Porque a gente não sabe Olha só O tempo firmou Agora choveu um bocado Agora Mas é isso aí Nós não estamos com pressa não Um dia aqui Na comunidade do Aritapera Para nós É o suficiente Para Ganhar O final de semana Olha só E nosso peixe Já está Olha só Mapará Aqui da Da região Já está no fogo Isso é garantia De que O almoço Vai ser dos melhores Esse peixe aqui Com farinha E para quem pode Pimenta Olha eu vou dizer É coisa de louco Viu Olha só Agora Aqui que está Aqui que está A caldeirada Do tambaqui A caldeirada Do tambaqui Olha só Aqui é a comida Típica da região Caldo grosso Olha que maravilha Olha só Cozinheira Isso aqui nem cachorro vai Mas nem cachorro O cachorro que vai comer Junto com a gente Olha só Enquanto O almoço Está sendo preparado Assim a gente tem Que curtir uma imagem Como essa Né Numa época De água Grande Como se fala Por aqui A gente pode apreciar O quanto A natureza Pode nos apresentar Várias realidades Em tempos diferentes E para quem chega aqui Por exemplo Como nós A gente aprecia Porque eles não Já estão com Como se diz aqui Com a vista arrombuda De tanto que eles veem Mas nós não A gente tem que apreciar E esse modo De vida Bem provinciano ainda De beira de rio A gente tem que Valorizar É a Amazônia Se apresentando Da forma mais Interessante possível Está pronta? Está no direito aqui Rapaz Esse é o Mapará Agora vem Esse é o Mapará Falado Deixa a esposa Pegar a panela De tambaqui Só põe para o dito Logo ali Que daqui a pouco Pega lá Vou colocar A mesa aqui No meio Da Do salão Né Já já Vem a panela De caldeirada Chegou a hora Que beleza Olha só Galdo grosso Que tu falaste Galdo grosso Que maravilha Isso aqui é pimentinha Limão Só tem uma caixa Para botar É para quem pode É para qualquer um não Olha só Olha só Ali vem A pimenta já Farinha Feita por eles aqui E também A farinha Que não pode faltar Olha só Como é a farinha da vagem Essa aqui que é a original Galera É um prato Essa aqui que é a farinha nova Da região Cadê? Essa farinha da região Aqui Isso aqui é a baguda É Essa aqui é a da vagem É a original Olha isso aí Que beijo Tem que fazer um pouco por aí não Papai Tudo for? É bom Você veja? Dá um pouquinho De jeito que nós vamos ter que Bora lá Carlinhos Sente aí Tá saindo de fora? O pé é a copa na mesa A gente não vai ligar Quem dá para o veio comer? A gente não vai ligar A gente não vai ligar Eu veio para cá Peixe Não era peixe Era o que? Mas que eu fui na cabine Não é? Mais grosso Lá Conta por ele Aqueles gás Estão batidos Nós pegamos Aquela vez Eu fico aqui Depois do almoço Lá pelas 16 horas Fizemos um passeio Pelo restante Da comunidade A intenção Era conhecer Outras paragens Que compõe a vila Do Aritapé Como o dia foi de sol Apesar De uma chuva Por volta do meio dia O final da tarde Ficou mais afeição Para o passeio de lancha É dessa forma É dessa forma aqui Que fica no período Como esse aqui Março de 2021 As águas As águas Ainda vão subir muito Até o mês de maio E certamente Que mais Mais mudanças vão acontecer Aqui no cenário Olha só Aqui seria o quintal Dessas casas Aquilo bem simples A gente só escuta A gente só escuta mesmo O canto dos pássaros Mas o que eu observo aqui É que as casas São muito bem cuidadas Muito bem Sempre numa cor chamativa Isso é bem interessante Olha por exemplo aqui Só para ilustrar Essas lonas aqui Que se colocam Isso é para proteger Da chuva Então Isso aqui é Muito característico Quando chega de noite Em um período como esse Normalmente Toda casa tem uma lona Uma lona como essa Justamente para proteger Em período chuvoso Aqui é a casa de vocês Hã? Ah, na beira É, vocês pescam também Aqui Vocês tem um barco? Tem E pesco também por aqui Como é teu nome? Everton O Everton é aqui da Aqui da comunidade Essa aqui é a casa Da família dele, né Essa casa que nós estamos aqui E aquele barco lá É da família Que faz linha para Santarém E também Dá um apoio na pesca, não é isso? Isso E essa rede aqui é para quê? Durante o verão Para vir vir aqui? Beleza Essa casa aqui de vocês também? Não É de uma outra pessoa Nessa casa aqui do lado E essa casa aqui Como ele falou É a casa deles, né? Essa é a rotina Aqui da comunidade Do Aritapera Aritapera é uma comunidade na região de Várzea Relativamente próxima da cidade E que mantém um ritmo bem peculiar Pois obedece o regime das águas Que durante seis meses sobe Para no restante do tempo Descer Esse detalhe também norteia a maneira como as pessoas vivem A verdade é que elas se adaptam perfeitamente As várias etapas Sem que isso incomode Para quem vem de fora Acha tudo muito diferente E tudo é muito diferente mesmo A beleza é singular O cenário é contemplativo Especialmente em uma época como essa De alguma forma A população local parece hibernar Nesse período Mas vamos nós para mais um contato Dessa vez Conhecer uma artesã Visitamos uma artesã Que trabalha na produção de cuias bordadas Apreciamos o processo criativo dela Numa atividade bem representativa Da comunidade do Aritapera Ora, a dona Izanil de Lisboa Ela é aqui da comunidade do Aritapera Ela faz parte da associação Das artesãs que trabalham as cuias bordadas Existem as cuias pintadas E as cuias bordadas As cuias bordadas Elas são uma É praticamente A outra face aqui Da comunidade do Aritapera E esse trabalho que eles fazem aqui A partir de uma De um fruto de uma árvore Que é justamente a cuieira E essa aqui são cuias para tacacar Não é isso, Ana? É, sim E esse trabalho aqui Que faz artesanalmente Que tem um reconhecimento Nacional e internacional E internacional E internacional E internacional Perto de 18 horas, iniciamos a nossa viagem de volta a Santarém, navegando pelo rio Amazonas. Como companhia, o sol, que promoveu um dia diferente no mês de março de 2021. Uma volta com o sabor de dever cumprido pelas atividades, pela visita a um lugar que é reconhecido pelas suas belezas naturais.